Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Opiniõezinhas polêmicas né Nesse vídeo aqui que você clicou Vai ser basicamente Se você é CLT Vá vender paçoca no sinal que é melhor Nesse vídeo aqui eu vou abordar alguns pontos que são 4 pontos e 1 ponto extra Tá O primeiro ponto vai ser Provar que a estabilidade existe Mas não é tão boa quanto você pensa né Como tem de falar Tô aqui no CLT aqui me lascando, odiando meu chefe Mas é porque é estável, é de boa tá ligado Eu vou provar pra você que isso não é tão bom Assim 2, polêmico tá Direitos trabalhistas estão te atrasando Calma, não dá rede ainda aí embaixo Que eu vou explicar mais pra frente tá Também vou explicar que também não é isso ao pé da letra Beleza, não sou um cara que vai defender ali Tirar todos os direitos trabalhistas não tá Porque eu sei como o ser humano funciona Mas Segundo ponto vai ser esse Terceiro ponto vai ser Por que vender paçoca no sinal é mais worth Do que fazer um CLT Tá E eu vou fazer isso aqui em cálculos aqui com vocês Cálculos realistas, tá certo E o quarto ponto Pra caso alguém se interesse vai ser um script de vendas Pra você fazer essa venda de paçoca no sinal Tá certo E o quinto eu vou falar sobre a ganhar dinheiro jogando também Que é o que eu faço lá no meu outro canal Inclusive se você não segue o meu outro canal Amigas RPG Tá aí no comentário fixado E também Na descrição Aí Lá eu mostro como que eu tô ganhando dinheiro jogando no meu computador Tá Então Dá uma olhadinha lá Então lá Primeiro Prova que a estabilidade existe Mas não é tão boa assim Quanto te falaram Por que que a estabilidade não é tão boa Assim quanto te falaram Ainda mais quando é uma estabilidade merda Tá Isso aqui eu falo muito pras pessoas que Trabalham CLT e recebem um salário mínimo Tá Pra mim isso é quase uma escravidão Porque você tá trabalhando pra no final do mês pagar É Isso eu peguei do Ian Castedo Né Ele fala muita merda lá Mas ele fala umas coisas boas também Que foi a parada da Da escravidão moderna Que é o CLT salário mínimo O que é que antigamente o pessoal Né Os escravos Trabalhavam Por que que eles trabalhavam? Pra ter Moradia E comida Não é isso? E o que é que um salário mínimo paga hoje em dia? R$ 1.412 Paga as contas de casa Aluguel E o que? Comida Então Ó Essa já é uma estabilidade Que não é tão legal assim Né Tá até pior do que a escravidão Porque Tem vezes que você nem consegue pagar A sua parada lá Óbvio Que é modo de falar Né Tipo Falando em relação a ganhar A questão de você ganhar a renda Né Você conseguir sobreviver ali Tá Então É E por que que essa estabilidade é ruim? A partir do momento que você Tem uma estabilidade Tem uma estabilidade Você vai ter um teto Também Então você não vai conseguir passar Daquilo ali Tá Então por exemplo O salário mínimo R$ 1.412 Você não vai conseguir Sair Daquilo ali Tá Então É Porra Vou acabar me pedindo Que estou em um lugar Mais movimentado aqui Porque eu vim Comer Isso daqui Ó Um pedacinho do céu Insano Aquilo de o azeiro E é E eu acabei resolvendo Gravar esse vídeo aqui Por que que ela te limita? De novo Quando você tem uma estabilidade É um negócio que é linear Tá Então você não vai ganhar menos E também não vai ganhar mais Mas vamos concordar Que R$ 1.412 Não é uma estabilidade Muito boa Tá E de novo Eu falo isso muito pro pessoal Que é CLT Salário mínimo Tá Porque tem alguns CLTs Como de programação É Quando você tem Tá em alguma empresa Por exemplo Você consegue ganhar ali Seus R$ 4.000 Seus R$ 10.000 Até na programação Tá E aí já é muito melhor Porque é uma estabilidade boa Né Uma estabilidade fodida De R$ 1.412 Tá E basicamente é isso A estabilidade De R$ 1.412 Não é uma boa estabilidade Isso aqui todo mundo concorda Tanto Que geral reclama aí Dos empresários Do chefe Que o chefe ganha muito E eu só tô aqui me fudendo E ganho muito menos Do que ele e tal Então Você já percebeu Que a estabilidade Não é tão boa Assim Né Segundo ponto Direitos trabalhistas Estão te atrasando Cara Isso aqui é polêmico Né Porque muitas pessoas falam Ah mano Eu tô aqui no CLT Porque se eu ficar doente Eu vou ter o O seguro lá Se o cara me demitir Eu vou ter o seguro Desemprego Mas você acha Que ele tá tirando Esse dinheiro do bolso dele Meu irmão Pensa um pouquinho O cara vai te contratar Pra você dar Ter que pagar Todo esse tipo de direito aí Mano Ele tira esse dinheiro Do seu bolso Por isso que você Ganha pouco Meu irmão Em vez de você Tá ganhando O salário total Todos os meses Você tá ganhando Só aquela merreca ali Porque ele tem que ter Um fundo pra casa Conter esses imprevistos aí Então Basicamente Você tá ganhando 1412 Mas você poderia Tá ganhando muito mais Porque o empresário Ele tem que ter Essa parte aí Essa parte de caixa Pra você Quando for demitido Ou você ficar doente No caso das mulheres Ficar grávida Essas paradas aí São seguros trabalhistas E ele não vai tirar Do bolso dele Ele tira todo mês Do seu bolso Todo mês Ele tira do seu bolso Essa parada aí E cara Não quero falar Que isso é o problema Dos empresários Não Se você tá nisso aí E você Ah Tô aqui por causa Dos direitos trabalhistas Porque Se eu ficar doente Eu tenho um dinheirinho ali Pra ganhar Porque é por lei Você não sabe Guardar dinheiro não Porra Ai Mas não sobra É óbvio que não sobra Porque você tá ganhando 1412 É óbvio que não sobra Você tem que pedir Ao papai Estado Ao seu patrão Pra guardar o dinheiro Pra guardar o dinheiro pra você É basicamente isso daí A partir do momento Que você aceita Tá no CLT Porque você quer É Ter a segurança De um seguro desemprego De um seguro doença Sei lá Qual que é essa parada aí Você tá falando basicamente Mano Eu não tenho potencial Pra guardar Meu próprio dinheiro Pra catar Tais emergências É basicamente isso aí Que você tá falando Você é um bebezinho chorão Hein Aí eu vou chegar Na parte aqui Do que eu falei No começo Tem que ter As leis trabalhistas Por quê? Eu conheço O ser humano Muitas pessoas Podem estar pensando Aí se tirasse Ia explorar Os empregados Sim Provavelmente Ia explorar mesmo Quem é de mau caráter Vai fazer mau caratismo Então por isso Que tem que ter Porém Não significa que Tendo que ter Você tem que estar Sujeito a isso tudo Entendeu? Tem que ter a porra Do direito trabalhista Tem que ter Mas você Não precisa dele Seja Seja Como eu posso falar Cara Porra Seja responsável Por si mesmo Mano Muita pessoa fala Ah não dá pra fazer nada Aqui porque não sobra nada Eu já falei Não vou ficar repetindo Isso daí Né Tem que ter mesmo Mas se você tá nessa aí Por conta dessa falsa segurança Você tá ficando fudido aí Porque é meio que Uma gordura Que poderia estar entrando No seu próprio bolso Não tá na mão do Estado Ou do próprio patrão Tá certo? Então entenda o que eu falei Se você quer digitar merda ainda aí Volta essa parte do vídeo E entenda o que eu falei novamente Que eu tô do seu lado Meu parceiro Tá? Tô do seu lado Mas também é cola pra vida Pronto E agora o grande ponto Por que que vender paçoca no sinal É muito mais worth Eu vou fazer um pequeno cálculo aqui Tá? A paçoca Ela custa Seus 50 centavos Tá? 50 centavos A paçoca 50 centavos Você vai vender essa paçoca aí Por um real Um realzinho Barata Não bota muito preço Muito caro não Porque senão Ninguém compra É a porra de uma paçoca Tá? Você tá fazendo mais Você tá fazendo 2x do tigrinho aí Tá? Soltou a cartinha Fez 2x do seu dinheiro Fácil É fácil assim Tá? Então por paçoca Você vai tá lucrando 0.50 Que são 50 centavos Antes de continuar esse cálculo aqui Vamos fazer um cálculo primeiro De quanto que você ganha por hora No salário mínimo Tá? Salário mínimo 6 por 1 Você vai ganhar cerca de 8.9 reais por hora Eu já fiz esse cálculo antes Pra não ficar muito grande o vídeo aqui Tá? Mas basicamente Você vai pegar A carga horária que você vai ter no mês Vai ser 40 horas semanais E mais 4 ao sábado Que vai dar 44 Vezes 4 Que vai dar 178 Eu não me lembro mais Tá? E você vai dividir esse valor Pelo seu salário Que é 1.412 Então A sua hora é 8 reais E 9 centavos Guarda esse valor Vou botar aqui Até pra eu mesmo não esquecer CLT Hora Lembrando Salário mínimo Tá? Então vai dar 8.09 Tá? E você tá limitado a isso É sua estabilidade Vai ganhar sempre Isso aí não tem como subir nem descer Tá? Mas se descer Porra Melhor aí Voltar aí Voltar a lei Aurea E todo mundo Ser escravizado de novo E novamente Então pronto O seu CLT Você ganha 8.09 por hora Vamos supor Que a sinaleira Abre um minuto E fecha um minuto Muito raramente É esse ponto aí Geralmente Ela fica mais tempo Tá aberta Por hora Por hora E isso já tá melhor E isso já tá melhor que o CLT Que as vezes você trabalha até mais Do que é pra trabalhar Então vamos lá 30 minutinhos Vamos supor Que toda Nessa sinaleira Você pega uma sinaleira Movimentada E você consegue ali Abordar cerca de 20 carros Por sinaleira Tá? Tem 20 carros parados ali 20 possíveis clientes Vamos supor Que você vende Uma paçoca Uma Paçoca Por sinaleira Uma cara Uma paçoca Tá ligado? Cara Pelo amor de Deus Depois aqui Caso alguém Que estaria se interessando Por isso aqui Eu vou dar Meio que uma copy Pra você usar E vender Essas por Essas paçoca aí Tá certo? Vamos supor Que você vende Uma paçoca Por sinaleira Uma única paçoquinha Fora que as vezes O cara da gojeta Muitas pessoas Já fizeram um vídeo Disso aí Na internet Acontece mesmo Pessoal da gojeta mesmo Será que tá batendo Vento aqui? No microfone? A porra tá ligada Tá? Tá ligada ali Vamos lá Uma paçoca por sinal Se você trabalha Durante 30 sinais Né? Porque cada Ele abre um minuto E fecha um minuto Então você vai trabalhar Durante 30 sinais Você vai vender 30 Paçocas Por Hora Por hora 30 paçocas Por hora Vezes o seu lucro O seu lucro é Os 50 centavos Que você pagou Na paçoca Menos um real Que você vendeu Vai dar 50 50 centavos De lucro Vezes 30 Vai dar 15 reais A hora É o dobro Quase Da porra do CLT Uma paçoca Irmão Por sinal Uma Uma paçoca Você vai ganhar 15 reais Por hora Vezes 8 horas Trabalhadas Porque você vai Continuar trabalhando Suas 8 horas Porque você é dedicado Vai dar 15 15 Vezes 8 Vai dar 0 4 Vezes 8 Vai dar 120 reais Por dia Por dia Vendendo uma paçoca Por sinal Uma só Você consegue Vender por duas Se você fizer o que eu falar Você vai vender pelo menos duas Tá ligado Eu tô querendo só provar pra vocês O quanto o CLT é um trabalho escravo Da porra Tá E que essa estabilidade aí é falsa Tá certo Tô olhando aqui os carros em volta E tal Então Você vai trabalhar 25 dias Vezes 25 Vai dar 0 Sobe 1 10 600 0 4 3 2 No caso Vai dar 3 mil Reais Por mês Descansando 5 dias no mês Vendendo uma paçoca Por sinal Você tá ganhando 1.412 Lembra daquela parada Que eu falei pra você Que o seu O seu chefe Ele tem que guardar a grana Pra te pagar Nessa porra Porque o dinheiro vai do bolso dele Aqui ó 3 mil por mês Ai mas eu não tenho garantia Se eu ficar doente O que é que eu vou fazer Guarda o dinheiro Porra Tenha o seu filme de emergência Guarda ali 500 conto Você tá ganhando Mais que o dobro Do que você ganhava antes Então guarda o dinheiro Fiquei doente Porra Tô com meu dinheiro aqui mano Tô de boa Acabou cara Pô pelo amor de Deus 3 mil Se você fizer isso aqui Com duas paçoquinhas Duas Vender duas paçoquinhas Por sinal Você vai ganhar 30 reais Por hora Vai ser o dobro né Vai ser 6 mil reais Não é isso É Vai ser 6 mil reais Isso aqui já é lucro Não é faturamento Se você vender duas paçoquinhas Por sinal E trabalhar 8 horas Você vai fazer 6 mil reais Porra Tá ligado Aí você me pergunta Porra amigas Mas como é que eu vou Miguel no caso né Murrim Como é que tá aí Como é que eu vou vender isso Você vai simplesmente chegar assim Bem arrumado Sem cara de coitado E vai falar Mano Eu tô vendendo essas paçocas aqui Mas na verdade Não são paçocas Eu tô aqui Atrás de conseguir O meu sonho De me tornar um grande empresário Cada paçoquinha Que você compra aqui Você tá me botando Um passo a mais No meu sonho Cara Se tu não vender duas paçocas Com isso Porra É porque você tá muito Maltrapilho Tá Porque é um realzinho Mas quando você bota no cálculo Dá muita grana Porra Então Cara CLT Salário mínimo É trabalho escravo Você sabe disso E você não sabe Porque você tá acomodado Tá Aí se você não quiser Fazer esse trampo todo De ir pra Pra rua Vender da paçoca Porque mano Tem muita gente que falar Não vou fazer isso Porque é humilhante Quem tá na rua É porque tá passando Dificuldade E você tá mesmo Porra 1412 reais Pelo amor de Deus Dá pra nada Tá Mas se você não quiser Vender paçoca E quiser ganhar dinheiro Jogando no seu computador Que é o que eu faço Lá no meu outro canal Tá Que tá aí na descrição Você pode adquirir O método RPG Que é O meu treinamento Que te ensina A ganhar dinheiro Com o Ragnarok Online Que é um jogo Que você joga No seu computador Tá Quando você comprar Esse treinamento No mais básico Você compra ele em dois dias Você vai conseguir fazer De 3 a 6 reais Por hora Tá Isso É menos do que você Ganha no seu CLT Mas é uma renda extra Tá Pra caso você não queira Ir pra rua Vender paçoca Tá Então Fica o convite aí Inclusive Se você não ganhar dinheiro Durante 7 dias Você pode pedir O reembolso completo Na plataforma Tá E você vai conseguir Então se você não conseguir Você pede o reembolso Então aí ganha Ganha Tá Tem o custo grátis aí Mas eu nem recomendo Você pegar Pega logo O pacote mais barato Tá Porque Você tem esse Esse Essa garantia De 7 dias aí Tá bom Então é isso aí Espero que vocês tenham entendido O recado aí Acho que não tem mais Nada pra falar não E é isso aí Foda-se o CLT Trabalho mínimo Tchau Tchau